Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Extremos da Europa, onde percorremos da autocaravana as mais belas estradas deste continente, sempre com o intuito de visitarmos os seus pontos mais extremos. Fiquem por aí e espero que gostem. Muito bom dia. Passamos a noite aqui neste parque em Talim, bem perto do centro. Já passei toda a manhã a trabalhar e agora vamos fazer o almoço e partir para este, para Narva, fronteira com a Rússia. A zona que estamos a atravessar agora já é a periferia de Talim, para este. E aqui já está bem patente a arquitetura soviética com estes bairros de prédios altos. Vamos fazer aqui um pequeno desvio para irmos visitar as quedas d'água de Jagala, que ficam já aqui à frente. Estas quedas são conhecidas aqui, como a geneagara da Estónia. Está certo que estamos na época mais seca, fim do verão, mas mesmo assim estas comparadas com as quedas de Calandula, as antigas duque de Bragança, lá da minha terra, são que parecem de brinquedo. Aí no canto superior direito do vosso acrã vai aparecer um link para um vídeo onde visitamos essas quedas d'água. Embora as quedas sejam realmente pequenas e a água nos parece bastante suja, embora não cheira mal, toda a área envolvente é bastante bonita e muito verde, pelo que vale bem a pena a visita ao local. Aproveitamos para dar uma pequena caminhada pelas redondezas e aproveitar um pouco mais o que a natureza aqui nos tem para oferecer. Estão a fazer uma caminhada de cerca de 10 quilómetros aqui à volta das cataratas, das quedas d'água aqui na Estónia, como é que é aqui a zona, está um frio de rechar, isto nem dá para soar, ou seja... E a caminhada de 10 quilómetros acabou de ser encurtada, encontramos ali uma passagem que era uma ponte sobre aquele rio que é que tem as quedas mais à frente, mas que estava fechada. Com um cadeado, portanto... Estou de improvisar aqui um bocadinho mais uma volta, mas vai ser uma coisinha pequenina de 2 ou 3 quilómetros. A zona é bastante bonita, como vêem. Bom, e já estamos de novo na estrada em direcção à Narva. Até agora temos apanhado ótimas estradas por cá, com bom piso e todas gratuitas. O gasóleo aqui também é bastante mais barato do que pagávamos na Finlândia. Lá estava por cerca de 1,7 euro o litro, e aqui está 1,3 euro. Outra coisa estranha aqui é que o gasóleo nas bombas não é o B7 que normalmente se encontra em toda a Europa, mas o B0 que é um biodiesel que geralmente em outros países é barbido para uso nas estradas, sendo exclusivo para geradores de transporte marítimo, por ser um pouco mais poluente, mas que tem mais eficiência energética. Fizemos um pequeno desvio para atravessar uma das inúmeras cidades que ficam ao pé da estrada. Esta cidade é Djouvi, e é curioso ver a arquitetura russa dos séculos 19 e 18, e depois a soviética do século seguinte. Mas a forma das pessoas vestirem aqui e de andarem faz-me deslambrar bem a época soviética. E já estamos a chegar a Narva e ao ponto mais aeste, ao oriente, que vamos chegar nesta viagem. Estamos no paralelo 28 oeste, mesmo na fronteira com a Rússia, que infelizmente não vamos visitar nesta nossa viagem. O parque de assinamento que vemos em frente vai ser onde vamos passar esta noite, com vista para a Rússia, que fica do outro lado do rio. Começo bom de estar lá ao fundo, daquele lado do rio, é a Rússia. Muita gente a pescar. Rússia, como já vi, já vi uns 4 ou 5 barcos daqueles que estão ali. Deve ser a polícia da Rússia patrulhar aqui o rio de forma que não passem barcos um lado para o outro. Nunca estamos dando uma mirada aqui com as estátuas. Este edifício aqui foi utilizado, de 41 a 45, como prisão para os militares russos, aqui na frente. Os nazis têm apanhados. Depois disso, a Rússia, como tomou conta aqui deste local, usou isto também como prisão para intelectuais e dissidentes. Até 55, mais de 10 mil prisioneiros passaram por este 3 conjunto de edifícios. Muitos morreram. Estão aqui no cemitério aqui da cidade. Uma curiosidade. Ora, muito bom dia. Aqui está o Moixibombo. Num sítio onde passou a noite. Aqui em Narva, frente para o rio Narva, que tem o mesmo nome. Do outro lado já é Rússia. O dia acordou bonito. Amanhã é muito cedo ainda. Mas já está, o rio já está cheio de pescadores. Já ontem à noite, quando chegámos, via muita gente a pescar. Mas hoje de manhãzinho, assim, já está. Uma data de gente a pesca. Mas que curioso, do lado russo não vejo ninguém. Há pesca só deste lado. Portanto, é ali a fortaleza de Jordanova. Bom, não sei bem o nome, mas vou para aí debaixo. Que é o nome desta terra russa que está aqui ao lado. E deste lado é a fortaleza aqui. Dá aqui uma volta pela Promenada de Narva. Mundialmente famosa. Aqui é a fortaleza de Narva. Foi construída ainda no século XVII. Durante o domínio sueco aqui da Estónia. Depois foi derrubada em 1700 e qualquer coisa. numa guerra com a Noruega. Mas voltou a ser reconstruída. Aqui isto foi sempre uma zona de fronteira. Sempre uma zona com muitos conflitos. Por isso a necessidade de construir estas fortalezas. Estão perto uma da outra. Aqui o rio sempre serviu de fronteira. À frente é possível ver uma das pontes de tráfico rodoviário que faz a ligação entre a Estónia e a Rússia. Está cheio de caminhões para lá em cima por causa do controle alfandegário do outro lado. Mais à frente vamos encontrar outra ponte, mas aí já de comboios de tráfico ferroviário. Aqui é um curioso relógio solar. Tem aqui os meses, as estações do ano, inverno, verão, primavera e outono. Mas tem as horas. Aqui é que estiver a dar sombra. É a hora que é, ou mesmo, para a Estação Indicada. Estão a ver ali. Seis. Estamos no verão. Seis. E são seis horas da manhã. Agora não se consiga ver bem, ou melhor que se consegue, temos o sol mesmo de frente. Esta aqui é a fortaleza de Ivongorat. no lado russo. Aqui também já se vê alguns pescadores russos. Este lado do rio, mas são muito menos do que aqui do lado da Estónia, que tem as margens cheias de pescadores. A cidade aqui é lindíssima. Esta promenada, ao longo do rio Narva, é lindíssima. A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é possível ter uma perspectiva dos dois castelos, bem lado a lado, só que o rio a separá-los. Para o medieval era porrada todos os dias por aqui. Lindíssima esta zona. Esta é a Catedral de Alexandre, dedicada ao Imperador Russo Alexandre II, construída de 1881 a 1884 em estilo neo-romanico. Antes da guerra era o maior edifício religioso da Estónia. A igreja foi projetada para 2.500 pessoas, mas pode acomodar até 5.000. A igreja foi danificada durante as hostilidades de 1944 e a que foi destruída. Esta é a estátua do Leão da Suécia e tem uma história engraçada. A primeira versão desta estátua foi erguida na entrada da cidade em 1936, no mesmo local onde se correu a batalha no final de novembro de 1700. A batalha foi uma grande e conhecida vitória da Suécia sobre a Rússia. O monumento foi destruído pelos russos no final da Segunda Guerra Mundial. Uma nova versão foi enviada como presente da Suécia e foi construída em 2000, aqui neste local onde nos encontramos, junto ao rio Narva, portanto, não no local original. Aqui é uma avenida da cidade, uma coisa engraçada. Com estranhos de tanques de água e em cima de um prédio, um tanque de água, se um dia há uma ruptura, que os apartamentos para o baixo vão ficar lindos. Aqui é a passagem para aquela ponte que eu vos mostrei lá em baixo. Aqui é a que se passa para a Rússia. Tem ali o nome da cidade. Muito bonita. Aqui é o monumento aos mortos durante a Segunda Guerra Mundial, ao ter que isto foi invadido pelos alemães, pelos nazis, 41 a 45. Até ser libertados pelos soviéticos, libertados, portanto, tomados depois de novo pelos soviéticos. E estamos de novo de mexe-bombo, depois temos corrido Narva aos principais pontos para partir para outro sítio. Mas isso já vai ficar para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado de conhecer Narva tanto como nós. Não deixem de dar o vosso gosto e de comentar que é muito importante para nós. Esperamos voltar a ver todos vocês no próximo vídeo e até lá, resta-nos de desejar a todos tudo do bom e um forte, forte abraço da Casa que Anda. Tchau. Tchau.